Nuvem A alma e matéria Coração correndo Paris vacar pelo ar Olhos à deriva do mar Vermelho O mundo se olhando no espelho Começa a gritar O mundo de rica e de joelhos Tentando respirar Tentando respirar Respira 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 Fé e vaidade a bordo Desilusão Tudo que é uma Desacimosa Transforração Coração correndo Paris vacar pelo ar Olhos à deriva No mar Vermelho O mundo olhando as paredes Parou de chorar O mundo matando a sede Vamos decolar 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 Pra sempre Decolar Pra sempre O mundo tim Cora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.